Olá, meu nome é Alan Messias, sou gerente de projetos na DAF Caminhões Brasil e irei apresentar todas as novidades do novo CF Off-Road. O novo CF Off-Road oferece desempenho superior nos ambientes mais desafiadores. Feito especialmente para aplicações severas, como a madeireira e a canavieira, o Off-Road é preparado para se adaptar a diferentes condições de rodagem e terrenos irregulares. O novo CF Off-Road está disponível na versão 6x4 com redução nos cubos. O motor é o consagrado Packer MX13, na potência de 480 cv e a sua capacidade extrativa é de até 125 toneladas. A cabine do novo CF Off-Road foi totalmente reestilizada para conferir um design específico para aplicação. Temos três tipos de cabine, a Day Cab, indicada para distâncias curtas, a Sleeper Cab, com cama e a Space Cab, que conta com cama e o sistema Skylight, luzes de longo alcance para garantir segurança nas operações de baixa luminosidade. Além disso, a Space Cab é a maior e mais confortável cabine do segmento, com 2,23 m de altura interna. No exterior do novo CF Off-Road, os para-choques agora são tripartidos, para facilitar a manutenção da peça. A proteção do cárter foi reformulada e agora se estende desde a frente do caminhão até o final do cárter, protegendo ainda mais o veículo. A máscara do farol é disponibilizada na cor cinza, para evitar desgastes na pintura. A opção de um reboque frontal é um excelente aliado nas aplicações severas e possui uma capacidade extrativa de até 35 toneladas. O CF Off-Road também possui retrovisores bipartidos com desembaçador térmico e ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular. Os faróis halógenos bi-refletores possuem lentes em Lexan e opcional em lâmpadas de LED, o que garante uma melhor iluminação em ambientes escuros e com neblina. Além disso, possui luzes de condução diurna, o DRL. Uma outra mudança do novo caminhão é o seu ângulo de ataque, que agora ficou maior para garantir mais proteção durante a condução. O novo motor Packer MX13 também está presente no CF Off-Road, com torque de 2.350 Nm e multi-torque de 2.500 Nm. Além disso, em conjunto com as diversas melhorias no veículo, este motor é mais econômico do que a versão anterior. A eficiência já conhecida do nosso freio motor de três estágios continua no CF Off-Road, atingindo 490 cv. Já o chassi foi reforçado para suportar aplicações severas e ter maior resistência. E para evitar contaminação e sujeira, os módulos e conectores foram vedados. O CF Off-Road oferece duas opções de entre-eixos, e os eixos também contam com redução nos cubos, fazendo com que o cliente possa carregar cargas mais elevadas com menos esforço no trem de força. Já a consagrada suspensão traseira para 26 toneladas continua presente no caminhão, assim como a quinta roda para pino rei de 3,5 polegadas. O CF Off-Road também oferece a guia de quinta roda, para o engate mais suave. Para as aplicações madeireiras, oferecemos também o escape vertical, uma forma de reduzir poeiras e sujeiras durante a operação. O filtro de ar foi repensado para garantir maior vida útil e menor consumo de combustível. A nova versão do filtro é do tipo ciclônico e garante uma filtragem de até 80%. O novo caminhão também conta com a transmissão Traxon automatizada de 12 velocidades. Trocas ainda mais rápidas, suaves e precisas. Além de economia de combustível, são só alguns dos benefícios da nova transmissão. Algumas das novas tecnologias embarcadas do novo XF e do novo CF rodoviário também estão presentes no novo CF Off-Road, garantindo muito mais segurança e economia. O DPA, assistente de performance do condutor. O VSC, controle de estabilidade do veículo. E temos também o assistente de partida em rampa. Também não podemos deixar de mencionar que o CF Off-Road conta com o modo Dual Drive. Este programa permite troca de marchas que garante uma atuação mais eficiente da transmissão em condições de baixa aderência. O novo CF Off-Road tem um interior completamente novo, um novo painel de instrumentos, novo design de pedais e interruptores de fácil acesso na cabine. Sabemos que as aplicações de um Off-Road são mais severas. Mesmo assim, decidimos priorizar pelo conforto do motorista. Por isso, investimos em uma cabine confortável e silenciosa. O modelo possui banco do motorista com amortecimento pneumático, descanso de braço, várias possibilidades de ajuste e apoio para a lombar. Ele ainda é entregue no material vinílico para facilitar a sua limpeza. Na linha CF Off-Road, dois pacotes de acabamento são ofertados, o Comfort e o Safety. No pacote Comfort, encontramos itens para auxiliar o dia a dia do motorista na estrada, como viseira translúcida e ar-condicionado digital. O pacote Safety contém itens para proporcionar uma condução mais segura. Alerta de desvio de faixa, controle de cruzeiro adaptativo e sirene de marcha ré são alguns dos itens que fazem parte desse pacote. O novo CF Off-Road alia o máximo de conforto com muita economia, versatilidade e, o mais importante, muita robustez. Perfeito para as aplicações mais severas, o Off-Road é a força que você pode confiar.